E aí Atrás da bomba, pinguei dois Atrás do bomba aí, Atrás do bomba Atrás do bomba, pinguei dois não, eu... Tava me dando um pouco pra mim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Atrás do bomba, é só mais carro que ele da porta É só mais carro que ele da porta Não sei, vamos lá Só vim do motor aqui Os dois tão bom Vai? E aí E aí E aí Não rir pro Freezer, tô bravo A cara do frio da Blizz O Gela Gata do lado Acelerando o difícil Sempre com o bolso lotado MD na reneguês Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana Renego a cena Acumulada Ah Agora não falta nada Ah Agora não falta nada Mais de 20k no pulso Estilheria pisada E Mano na conta corrente Mano olha a conta corrente Bem legal quem que te frente Bem legal quem tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa lupa Quem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano já as ideias é outra Costurado e calmo com sempre De CCC de Kenny Tô na régua elas vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando Grammy Menor Independente Nós é A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando difícil Sempre com bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena É mega cena Corbolada Agora não falta nada Mas de 20 caro doce Tiraria avisada Hoje ela quer tá do lado Acelerando difícil Sempre com bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando difícil Sempre com bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado